Chegou hoje uma novidade muito legal para o Minecraft, tanto para o pessoal da Java como também para o pessoal da Bedrock Edition. E a novidade é essa aqui, agora podemos usar os vasos do sistema de arqueologia como armazenamento. E olha só como é simples, basta você colocar o vaso dessa forma aqui e começar a clicar. Quando você vai clicando, você vai olha só colocando os itens lá dentro. E claro que serve como armazenamento mesmo, inclusive a gente consegue quebrar por meio de projéteis. E percebam que ao destruir, estão aqui os blocos de ouro que eu tenho colocado. Então bem, vamos conferir mais informações sobre isso agora. Bem, então olha só, estou aqui nessa página do Minecraft para mostrar que esse recurso chegou nessa nova versão para Bedrock, que no caso é Minecraft Beta e Preview de número 1.20.50.20, tá legal? Inclusive, rolando para baixo, essa parte está exatamente aqui, olha só, essa parte aqui sobre os potes, tá? Mas não chegou apenas para a versão Bedrock, chegou para a Java também. Bom, e no caso da Java, a versão foi essa outra aqui, que no caso foi a Minecraft Snapshot de número 23W41A. E olha só, rolando para baixo, temos aqui uma informação extra legal sobre esses potes. Então vou traduzir e vou ler para vocês o que temos aqui. Já traduzi, temos aqui o seguinte, mudanças. E aqui temos um ponto que fala o seguinte, potes decorados agora podem armazenar itens e podem ser destruídos por projéteis. Então aqui debaixo temos a continuação, vasos decorados. Aí olha só o que temos aqui, potes decorados agora armazenam até uma única pilha de itens. Aí temos aqui que funis, o carrinho com funil, enfim, agora podem inserir ou extrair de potes decorados. O que acaba sendo bem legal, tá? Para quem curte sistemas aí um pouco automatizados, agora vai conseguir usar esse item. É, avançando, temos aqui que os comparadores agora podem ler o número de itens em potes decorados. Prosseguindo, os jogadores podem interagir com potes decorados para inserir itens neles. Vamos avançar. Os potes decorados não possuem guia, no caso é como se fosse um layout. Eu vou suplicar isso dentro do jogo para ficar melhor e precisam ser quebrados para que os jogadores recuperem ou descubram o seu conteúdo. Avançando. As interações do jogador com os potes decorados fazem com que o poto decorado oscile, que ele tenha uma movimentação e aciona a frequência de vibração de 11. Para quem curte aquele bloco sensor do Minecraft, isso aí acaba sendo bem interessante. E avançando temos potes decorados podem ser destruídos por projetos que os quebram e derrubam o seu conteúdo. E a última informação é essa aqui. Potes decorados agora acumulam até 64. Acho que são 64 itens aqui, que geralmente é aquela quantidade padrão do Minecraft. E no final temos o seguinte. Queremos ouvir seus comentários sobre essas melhorias nos lados decorados. Deixe-nos saber o que você pensa em nossa. Aí temos aqui, olha só, acredito que seja uma página do Minecraft Feedback. E é isso mesmo, temos aqui um tópico. Então para quem tiver alguma informação positiva, negativa, quem quiser fazer algum tipo de crítica, pode aproveitar esse tópico e comentar aqui, tá legal? Mas bem, deixa eu retornar para o jogo e vamos testar um pouco mais dessa nova função. E prontinho, de volta aqui no Minecraft, vamos colocar a mão na massa e vamos fazer o seguinte. Já deixa eu vir no menu criativo, vou digitar aqui, olha só, tijolos. Deixa eu pegar aqui esse tijolo aqui no final. E vou digitar também, olha só, óstraco, para pegar um desses fragmentos. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar esse aqui do farejador. Prontinho, peguei e vou pegar uma bancada de trabalho. Primeiramente é importante falar uma coisa, inclusive, já deixa eu pegar alguns itens. Vou pegar aqui, no caso, os diamantes. Vou pegar, prontinho, peguei. Então olha só, vamos lá, vou abrir a bancada. Eu vou fazer aqui tanto esse pote comum para a gente testar, como também um pote decorado com esses óstracos, tá? Os outros funcionam da mesma forma, olha só que interessante. Temos aqui o pote comum, convencional, e temos aqui o outro. Eu estou aqui no modo criativo, mas deixa eu colocar no modo sobrevivência. Se eu começar a clicar, sem nenhum item na mão, ele simplesmente tem essa movimentação aqui, tá? Percebam que é uma pequena animação, como se ele estivesse indo de um lado para o outro. Mas claro que a função, o ideal aqui é você usar, digamos que, para colocar um item dentro, como se fosse armazenamento. Então vou colocar o diamante, e tem aqui um detalhe bem interessante. Vou colocar o diamante. Prontinho, a partir daqui em diante, eu só consigo colocar o diamante. E percebam que, estou clicando, inclusive temos até um fumacinho, como se fosse um poeira. A gente vai se usando aqui, olha só o pote. Mas enfim, deixa eu acelerar. Caramba! Ele vai até 64. Nesse momento que ele está em 64, eu posso quebrar o pote com a mão, e olha só, posso recuperar os meus itens. Até aqui tudo bem. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que no momento que eu coloco um item, eu não consigo colocar outro? Comecei a colocar diamante. Se eu tentar colocar o tijolo, não vai. Porém, se eu começar a colocar aqui, por exemplo, o tijolo, e querer colocar diamante depois, não vai. Simplesmente é bloqueado. Ou seja, esses potes aqui podem, digamos que, reunir 64 itens dos mesmos. Não podem ser itens variados. Não é com um baú que você coloca praticamente todos os itens variados de sua preferência. Ou seja, os potes têm essa particularidade. Só que não é apenas isso. Então olha só, deixa eu colocar aqui no menu criativo. Vou aqui pegar o arco, tá legal? E agora deixa eu pegar, deixa eu ver aqui, vou pegar a redstone. Quero fazer alguns testes aqui rapidinho. Olha só, deixa eu mudar o ângulo. Com o arco aqui já em mãos, eu vou, olha só, acertar. Vou conseguir o conteúdo pote. E aqui também vou conseguir o conteúdo pote. Ali são os tijolos e aqui os diamantes. Até aqui tudo bem. Agora deixa eu fazer uma outra coisa. Olha só, inclusive, isso aqui acaba sendo bem legal. Imagina que você tem um mapa aí de minigames no seu mundo e você quer deixar recompensas. Aí agora você consegue, olha só, deixar potes decorados. Imagina que você quer que quem passa no local consiga diamantes. Aí quando a pessoa for passar agora, ele vai ter acesso a diamantes. Imagina que você quer trolar e você coloca carne podre. Enfim, você agora vai conseguir ter esse uso no jogo. Mas não é apenas isso. Pelo que eu vi, a gente vai conseguir promover algumas interações. No caso, vou pegar o funil e vou pegar aqui, olha só, o baú. Deixa eu pegar o baú e vamos fazer um teste aqui bem interessante. Bom, e para esse teste eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um vaso aqui, aí eu vou colocar outro acima. Esse aqui eu vou quebrar, tá legal? E vou começar a colocar, deixa eu ver, redstone nele. Vou colocar redstone. Legal? Aí imagina que agora eu quero, digamos que, tirar os itens desse vaso. Quero passar ele diretamente aqui para o meu baú. Basta eu colocar, pelo que eu entendi, um funil aqui. Coloquei. E olha só, o conteúdo daqui tá passando pra cá por meio exatamente aqui, olha só, desse funil. O que acaba sendo bem interessante. Deixa eu ver se já acabou. Eu acho que é esse 22. Bem legal. Agora deixa eu ver outra coisa. Se eu colocar, agora que ele desvaziou, aí eu consigo misturar os itens, cara. Olha só. Cara, muito top. Eu acho que o pessoal vai aproveitar bastante isso aí para fazer, digamos que, sistemas de armazenamento e coisas desse tipo. Até porque esse vaso, quando chegou no jogo, chegou muito simples. Eu tenho quase certeza que isso aqui iria virar algo de armazenamento e realmente virou. Só que tem outro detalhe, olha só. Deixa eu vir aqui. Deixa eu colocar o funil aqui. Opa. Não, não, não. Deixa eu tirar aqui. Ele já tinha guardado o funil. Deixa eu, olha só, fazer um sisteminha aqui de funil. Vou colocar um, dois, três. Prontinho. Deixa eu colocar um pouco de redstone. Opa. Tenho que acertar aí. Estou jogando a redstone. E deixa eu ver se a redstone está chegando aqui. Eu vou ter que fazer o mesmo sistema. Vou colocar o baú. E agora eu vou colocar aqui, olha só, o funil. Ih, peraí. Faltou aqui eu me agachar. Vamos ver. Está realmente caindo, cara. Muito legal. Sinceramente, estou curtindo isso aqui. Deixa eu até fazer agora uma forma aqui um pouco... Deixa eu dar uma misturada. Deixa eu colocar um vaso aqui no meio. Sei que eu não estou conseguindo. Agora foi. Coloco outro vaso. E agora eu vou colocar outro funil. E eu vou jogar aqui, olha só, um pouco de diamante. Vou jogar um pouco aqui. Vou jogar a bancada. Vou jogar, enfim. Vou jogar um pouquinho de tudo que eu tenho aqui. Pronto. E agora quero ver se o conteúdo está caindo aqui para baixo. Caiu tudo, cara. Muito legal. Inclusive, caiu bem rápido. Pensei que teria uma demora, mas realmente não tem. E aproveitando que eu estou aqui, já deixa eu fazer aqui, olha só, um teste rapidinho. Vou acertar aquele. Acertar esse. E acertar esse aqui. E agora eu acho que o resto acabou de cair aqui dentro. Bem interessante mesmo. Ah, e tem um ponto aqui interessante que eu acho algumas pessoas vão estranhar. Que é o seguinte. O baú aqui do Minecraft consegue abrir e visualizar o layout e ver o que tem dentro. Mas isso aqui não é possível, tá legal? Nesse item aqui, olha só. No vaso. E se for explicar, tá legal? Esse item aqui não tem aqui. Para você conseguir os itens de dentro, você vai ter que quebrar, tá legal? Esse item. Cara, quebrei não queria ter. Esqueci, olha. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Você, para conseguir os itens que estão lá dentro, tem duas formas. Você pode quebrar. Você pode conseguir aqui por meio do funil. Ou então destruindo. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. E deixa eu colocar aqui. Você pode destruir com os fragmentos. Você pode destruir com os projetos, aliás. Ou então quebrando com a mão. Ou então por meio do funil. Mas não tem como visualizar o conteúdo que está aqui dentro. É uma das particularidades desse item. Mas claro, de qualquer forma, é algo que tem suas características próprias. Isso acaba ficando bem interessante. E na minha opinião, esse aqui foi um grande acerto do Minecraft. Felizmente eles fizeram isso. E tiraram esse visual tão simples aqui. Desse vaso do sistema de arqueologia. Muitas pessoas ainda falam sobre a possibilidade dele ser decorado. E ser tingido com os palantes de Minecraft. Se vir acontecer, será bem legal. Mas o fato dele já servir como armazenamento. Cara, a mim agradou demais. Eu acho que agradou também muitas outras pessoas aqui do game. E teve outro ponto que também me chamou a atenção. E o outro ponto é porque eles adicionaram animações. Movimentações aqui a esse item. Ou seja, essa movimentação. Essa vibração, cara. É bem legal. Ainda mais quando você guarda um item. E olha só, ele tem essa fumacinha, cara. Adorei isso aqui. Só que tem um outro detalhe. Bom, e outro detalhe é que até mesmo a atenção que eles já deram a esse item. É uma atenção que emite vibrações. Olha só que top. Deixa eu vir aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui um sensor aqui do lado. E percebam que no momento que eu começar a guardar itens aqui. Ou até mesmo no momento que eu começar a mover o bloco. Ele já vai... Deixa eu ver qual foi o item que eu estava colocando. Aqui que tem diamante. Ele já vai realmente mandar vibrações para, olha só, o sensor do Minecraft. Cara, muito top. Porque assim você consegue fazer um sistema de alerta. Por exemplo, imagina que você deixou esse vaso aqui protegido. Aí você pensa assim, cara, não quero que ninguém mexa. Mas você deixa ele próximo a esse bloco sensor. Olha só o que dá para fazer. Imagina que alguém tenta aqui interagir. No momento que tenta, vai ativar ali o sino. Ou seja, você consegue até mesmo fazer armadilhas, sistemas, enfim. É algo que parece ser muito simples. Mas na realidade tem um potencial muito grande para armazenamento, armadilhas e muito mais. E bom pessoal, esse aqui que foi o destaque dessas versões que foram lançadas hoje. Tanto para Java como para a versão Bedrock Edition. Sinceramente, curti demais. Lembrando que tem outras informações. Eu vou deixar as páginas aqui na descrição. Tanto da Java para Bedrock. Nesse vídeo eu quero focar apenas nisso aqui mesmo, beleza? E também pessoal... Ah, inclusive escreve aqui nos espaços de comentários. O que é que você achou disso? Curtiu sim ou não? Escreve aqui nos espaços de comentários, beleza? E também pessoal, esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!